Eu não sei pra onde ele ia, eu só sei que naquele dia ele parou Quando alguém tocou, ele não aguentou, o mestre parou e a mulher curou Ele parou Eu sei que Jairo estava com pressa, mas a minha Bíblia confessa que ele parou Quando alguém tocou, ele não aguentou, o mestre parou e o cego curou Quando ele para, não existe enterro que continue Filho morto, volta vivo pra mãe viúva e o milagre é ao vivo no meio da rua Quando ele para, demônio dispara em uma carreira, cadareno é liberto na aldeia Meu Jesus não para, para brincadeira Parou aqui, parou aqui Hoje o mestre parou aqui pra te ouvir Parou aqui, parou aqui Quando ele para, milagres continuam a surgir Parou aqui, parou aqui Hoje o mestre parou aqui pra te ouvir Parou aqui, parou aqui Quando ele para, milagres continuam a surgir Aleluia Jesus Ele parou aqui nessa noite Basta você falar o que você deseja Aleluia Jesus E ele vai te responder Aleluia Jesus Ele parou aqui, parou aqui E deu água viva pra mulher beber Ele parou no tanque de defesa E o paralelo escondou pra todo mundo ver Quando ele para, não existe enterro que continue Filho morto, 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 morto E o milagre é vivo no meio da rua Quando ele para, demônio dispara em uma carreira Cadareno é liberto na aldeia Meu Jesus não para, para brincadeira Parou aqui, parou aqui Hoje o mestre parou aqui pra te ouvir Parou aqui, parou aqui Quando ele para, milagres continuam a surgir Parou aqui, parou aqui Hoje o mestre parou aqui pra te ouvir Parou aqui, parou aqui Quando ele para, milagres continuam a surgir Quando ele para, milagres continuam a surgir Para, milagres continuam a surgir